Olá pessoal, a receita de hoje é polenta frita. Então já vou começar aqui ligando o fogo. Pego uma panela, acrescento um pouco de óleo e já venho com a cebola. Então agora pessoal, eu já acrescento o fubá. Então vocês vão precisar de 3 xícaras de fubá e vai dissolver ele em 500ml de água. Já vou adicionar mais 500ml de água. Então agora pessoal, eu venho com o sal, orégano e pimenta do rei. Então é só misturar tudo isso. E vai deixar pessoal apurar bem essa polenta. Experimenta, vê se está bom de sal. Rapidinho fica pronto gente. Já engrossou bastante pessoal. Vou deixar cozinhando mais um pouco aqui. E aqui segue cozinhando. Aí gente, vocês experimentam. Então pessoal, olha, segue cozinhando, experimenta. Vê se não está com gosto de cru. Aí já pode estar desligando, tá? Então pessoal, espera esfriar um pouco e já vou estar transferindo, tá? Agora é só arrumar. Prontinho gente, alisa bem. Vai molhando a espátula para conseguir alisar. Agora eu vou estar cobrindo e levando para a geladeira até ficar bem firme. Então agora pessoal, eu vou estar desenformando. Agora é só cortar. Então aqui eu tenho o fubá bem fininho. E pessoal, resolvi cortar ao meio para ficar bem mais fininho, tá? E assim eu vou fazendo com todos. Então agora numa panela com óleo, deixa fritar. Vim mostrar para vocês como ficou os palitinhos de polenta frita. Gente, isso é uma perfeição. É ótimo com aperitivo. Então eu não fritei. Então eu não fritei tudo, tá? Deixei lá mais da metade para estar congelando. Eu fritei só um pouco. E quando eu quiser fritar novamente, é só tirar do congelador. Perfeito demais, pessoal. Se vocês nunca fizeram, façam aí. Depois vocês venham me falar o que acharam. Então, olha só que maravilha, gente. Crocante por fora, macio por dentro. E o sabor é incrível. Tempere dessa forma que o resultado vai ser um sucesso, pessoal. Então já eu volto para mostrar tudo dentro do saquinho cortado. Para vocês se inspirarem e fazer aí também. E ter sempre esses palitinhos dentro do congelador. Então, pessoal, como prometido, está aqui, ó. Tudo empacotado. Olha como rende, gente. Rende bastante. Então, quando eu quiser fritar, é só pegar. Esses eu vou estar levando para o congelador. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva e compartilha. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!